Conhecem essa daqui? Essa daqui é mascotezinho Salve rapaziada, pois é bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aqui quem fala é o Calzi Se o BBB23 fosse assim, eu assistiria todo dia, mano Me pediram esse vídeo E se você também quer pedir o vídeo, bota aí Hashtag Reage Calzi Tá aparecendo aqui embaixo, hein Então não dá mole Por que que eu tô pedindo isso? Pra me ajudar, porque mano, na hora de filtrar lá os comentários me ajuda demais De real mesmo Tá gostando do vídeo? Deixa o like Se inscreve nesse canal e me dá essa porra de sua maravilhosa Chega de enrolação, porque eu quero muito assistir isso aqui Porque eu tô com saudade de assistir Tô lhe zoando Porque ele tava há muito tempo sem postar vídeo, hein Bora Meu nome é Guilherme Aparecido Dantas Pinho Mais conhecido como MC Pinto Tenho um tatu Eu acredito que eu sou um cara velhado Nasci em São Paulo, Zona Oeste de Osasco Mano, eu só lembro dele Quando eu ouço a voz dele Quando qualquer coisa sobre Copa É só essa música que lembra Eu acho que todo brasileiro, mano Melhor música da Copa, não tem melhor Tem agora E tem o Waka Waka Que foi de 2010 Qual será o flow? Eu não sei Eu não sei Fique ligado Porque depois de travessia O Tadeu faz Eu sou o Fred Nicaça Gosta de alvoroço Gosta de banho de semino sem querer Eu sou o Ricardo Camargo Tenho cuargo Sou natural de aracaju Biomédico Mestre em mordia Mas será que ele consegue controlar o tom Pra tentar vencer o jogo? Não deixar o cor falar mais que a cabeça Mas é difícil Sou atleta profissional de vôleibol E também trabalho como influenciador Meu pingo dá muito duro Eu bati o recorde De jogadora de vôlei mais seguida do mundo Hoje eu tô com quase sete seguidores Corra Eu quero sair de lá campeão Pra mim vai ser como se tivesse saindo de lá campeão E no próximo intervalo Você vai conhecer mais um cavalo Eu sou o Cesar Black Bina Cruz Tenho quatro anos Eu como todo baiano, viu? Não penso que eu não vou você olhando pros meus peitos, Dave Vem Eu sou a Dometila Barros Tenho cem anos E fui eleita a primeira migrante A pessoa da Doutor Barros Na Alemanha Eu quero sair sem prêmio Mano, eu jurava que ele tava zoando o nome dela Só que depois que eu li ali É real O nome dela é Somitila Som... Quê? Somitilha? Som... Até eu me bolei Mas eu achei que era zoeiro Mas não é não Perder todas as provas Caralho Meu nome é Bruna Grifal Eu tô entrando no Big Brother Pra mostrar a tenta Aaaaaaah Tenho 32 anos Com carinho de 32 anos Olha Jura? Vou acendiar aquela casa Vou mijar naquela casa Fique ligado Porque depois de travessia O Davi vem com mais uma melancia Meu nome é Amanda Liss De França Meirelles Eu tenho anos Foi daqui que pediram uma pipoca Com muita pimenta? Aaaaaaah Meu nome é Christian Vanelli Eu sou empresário no ramo fitness E hoje em dia eu faço MBA de gestão empresarial liderança Eu ouvi liderança? Não Encerrou Acabou o vídeo Mano Meu Deus Que saudade Que eu tava de todos zoando Real mesmo Eu sou uma pessoa muito competitiva E eu quero chegar no meu objetivo Que é Perder Aaaaaaah Aaaaaaah Tá entendi Minha vida Eu chuto um palco Boto minha bomba Isso é uma loucura Outro pipoca que veio da casa Caralho É o Gabriel É Tá perdendo o limite aqui Quer dizer Eu acho que o Tony Zoando nunca teve limite Meu nome é Gabriel Não sabia Moro em Florianópolis Mas eu tenho um palco preto Por que que eu quero entrar no Big Brother? Porque eu quero Eu sou um cara mais posturado Não tô tanta margem pro azar Entendeu? Gabriel falando Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca Eu sou o Megami Oxi, já mano? Eu sou o Fred Ai, não, mano Pera, ele Ele É demais Ele É o cara Eu nem assisto Big Brother Mas eu queria que ele ganhasse Porque Esse cara é sensacional, mano Que maluco Esse é o Cristiano Ronaldo, já Foda demais Com vários jogadores Como o Ronaldinho Gaúcho O Neymar Já fez um sexo Com o Cristiano Ronaldo Aí, ó Ele fez sexo, mano O cara fez melhor do que todo mundo Do que apenas conhecer Valo do mais você Você Vai se forder Então é isso, mano Gostaram desse vídeo? Deixa o like Se inscreve nesse canal Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Cara, isso é muito maravilhoso Que saudade que eu tava de Tony Zoando Cara, um grande beijo No coração de vocês Que é um vídeo específico Bota aí Hashtag Reage Calzinha Tamo junto Um beijo Valeu Falou É nóis E fui Beberes Tchau 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 Tchau